Questão 8, aí, moçada, é o seguinte, aqui é bem específico, manual de redação oficial do TCDF, tá? Mas é bom a gente realizar essas questões aqui, porque tem vínculo com a gramaticalidade, né? Então é importante também, de repente você vai fazer um concurso que tem correspondência oficial, é bem baseada nela, então é bom a gente fazer, tá bom? Vamos lá, rapidinho então, olha só. A necessária uniformidade das comunicações oficiais decorre da natureza uniforme da administração pública em todas as suas esferas, municipal, distrital, estadual e federal. Aí você observar que realmente tem que haver uma uniformidade das comunicações oficiais, correto? Isso é uma cópia daquilo que está previsto no manual de redação oficial do TCDF. É importante salientar que a formalidade do tratamento vincula-se também a necessária uniformidade das comunicações. Ora, se a administração pública, municipal, estadual, distrital ou federal é una, é natural que suas comunicações sigam o mesmo padrão. É normal que a banca Sebrás, que ela pegue trecho das características da redação oficial, da correspondência oficial, e coloque aí pra gente, tá? Então, é certa a afirmação.